O que é a política mineira? E na política brasileira, da maneira que vocês estão fazendo. Uma política que não compra a consciência das pessoas. Uma política que está conquistando, está contagiando as pessoas a virem para esse movimento. Está contagiando a juventude, as pessoas da melhor idade, os produtores rurais, os agricultores, os empresários, os comerciantes, os trabalhadores. Todas as pessoas que querem um futuro melhor e diferente para o município de Belo Oriente. Juninho, pode ter certeza, você e o Luciano, com os nossos 22 candidatos a vereadores, é o Solidariedade e o PDT. Dois partidos que têm história. O PDT, uma história longa de luta, de transformação do Brasil. E o Solidariedade é um partido novo, um partido jovem, que vem para trazer uma maneira diferente de fazer política. Empreendedora, transformadora e inovadora. É assim que o Solidariedade e o PDT estão juntos aí. Juntos não só para fazer uma política, mas estamos juntos aí para fazer um projeto de transformação. O nosso plano de governo, que eu quero que cada um de vocês ajude o Juninho a construir, a vencer essas eleições, ele vai cuidar da segurança, da saúde, do bem ambiente, do incentivo aos trabalhadores, às indústrias, aos empresários, às pessoas da melhor idade, à juventude. E lá em Brasília, eu estarei firme e forte com o nosso mandato, para garantir a abertura das portas dos órgãos federais, dos ministérios, das secretarias em Minas Gerais, para garantir os projetos, as políticas públicas e os recursos que essa gente trabalhadora, essa gente empreendedora aí de Belo Oriente, tanto espera. Juninho, um futuro diferente tem nome, tem número. Chama Juninho da Saúde e Luciano e o número é 77. Vamos juntos, vamos para a vitória, até o dia 2 de outubro, nos encontramos nas urnas. Solidariedade, a gente muda o Brasil.